Aonde ela pensa que vai? Então é assim, sai, não fala nada Onde você vai, Dano? Galera, seguinte, Thaís pegou, vou seguir ela Ela pegou e saiu, não me falou nada, cara Nem falou que ia sair, nem nada Vamos ver aonde que ela está indo Vou pegar ela no pulo agora Nós estamos aqui na praia E ela pegou e saiu do nada Nem me falou que ia sair, nem nada Quer ver que ela está indo na praia sozinha? Olha lá, ela lá na frente Está aí do carro Eu vou escondido Uma mulher parou ali perto dela Olha lá, está no telefone Vamos ver se ela vai me ligar Olha lá, está ligando Vamos ver se ela vai me ligar O telefone não tocou não Ela está ligando Será que ela está tentando me ligar? Olha lá, mas por que ela saiu de casa Não me falou Está estranha Ela saiu de casa Não falou nada E agora está tentando ligar para alguém Ela está mandando áudio para alguém Vou te pegar no pulo hoje, hein, Thaís Ela só não pode olhar para trás Senão ela me vê Hoje eu te pego no pulo, hein, Thaís Quase que ela me ligou lá Olha a cabeça Ela está indo para a praia, mano Ela está indo para a praia Sem mim, né, Thaís Olha, no telefone de novo É a praia na outra rua ali Ela está indo para a praia Ela está indo para sentir a praia Pega-a e pula agora Olha o cigarro que ele teve Olha o cellar que ele teve Com a granada trazido Com a granada trazido Olha o cigarro que ele teve Com a granada trazido Com a granada trazido Com a granada trazido Eu não posso deixar ela me ver, cara. A praia tá cheia de gente. Se ela olhar pra tela, ela vai me ver. Mas ela vai ter que me explicar onde que ela tá indo, sozinha. Tá cheio de gente, galera. Se liga. E vamos atrás da dona Thaís. Vamos esconder aqui. Se ela olhar, ela vai me ver. Ah, ela tá indo atrás de compra, então. Vamos pegar ela no pulo agora. Onde você pensa, vai? Eu vim ver biquíni. Hã? Oxi. Por que você não avisou? Ué? O que você tá fazendo aqui? Ué? Se a senhora não me falou. Ué? Tem que falar agora? É lógico. Eu não achei você lá na casa. Eu não achou. Eu tava lá no computador. Eu vi você saindo. Aham. Aham. Eu segui você, filha. Segui eu. Com quem você tava falando no telefone? Tava lendo a ligar pra minha mãe, mas o celular tava desligado. Ah, então eu quero ver. Aham. Aham. Tá de brincadeira, né? Será que você tava ligando pra sua mãe mesmo? Tava. Ah, estranho, hein? Sai sozinha. Sai sozinha, não fala nada. Tenta falar no telefone. Tá, agora você tá me seguindo agora. Estranho, né? Ah, Thiago. Dá licença. O que você vai comprar? Tô olhando biquíni aqui. Quer comprar um biquíni pra você também? Ah, eu acho que vou pegar um rosa assim, ó. Tá, agora você tá me seguindo, Thiago. É, eu não vou falar nada pra você não. Cada coisa, hein? Ó, tem um monte pra lá. Aí, galera, ó. Ela saiu escondida pra ver biquíni. E essa é o papo dela, Thiago. Você achou que eu tava indo aonde? Esse é o papo dela. Falou que foi ver biquíni e não comprou nada. Aí, ó. Cadê a sacola de biquíni? Ah, eu não gostei dali. Aqui, ó. Tava ligando na minha mãe, ó. Ah, sei. E se o senhor não apagou pra quem ser ligado? Mas você achou que eu tava indo aonde? Ah, é? Não sei. Você saiu, não falou nada. Eu vou começar a sair sozinha aqui na praia, Thiago. Começar a sair sozinha pra pra praia. Fechou? Nossa, Thiago, tá lotada pra ir. Feião que você fez, hein, daí? Feião. Feião, você. Feião. Só que eu disse, agora eu vou comprar um biquíni bem pequeno. Ah, tá. Vai. Galera, aí você vai descendo o dedo do like, vai se inscrevendo no canal. E, ó. Agora você vai ter que me pagar um sorvete, só de raiva. Não sei o que vai me pagar, você fez de mim atrás de você. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. E, ó, eu vou sair escondido também. Só que agora eu vou sair de noite escondida aí, ó. Eu vou deixar ela dormindo, ó. Agora eu vi olho em você, ó. Tio. Fui. Fui.